E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal. Peço pra vocês ignorarem, me desculparem pela qualidade, porque agora já é meia-noite e meia. Eu tô gravando esse vídeo, tô até de pijama, já vou dormir, tô com essa cara de sono. Na verdade, eu tava dormindo e eu acordei, porque o João tava aqui. Aí a gente tava dormindo, né? Agora eu acordei, porque ele já ficou embora. Ai, tô com sono. E aí eu vim gravar, ó, que eu vou te mandar mensagem para o que chegou. Mas enfim, nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês meus cuidados de pele, espero que vocês gostem. Já mete o dedo no like aí e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu estou aqui de cara limpa. Eu estava lá no banheiro cutucando essa espinha, não fazem isso. Aí eu vim aqui gravar esse vídeo. Mas enfim, bora lá pra vocês verem como que eu cuido da minha pele. Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Me siga no Instagram, isso tá aqui embaixo, Radigeloara. Siga a minha loja também, que está aqui embaixo, tá bom? Beijo. Ah, gente, ó, minha unha saiu. Tô pensando em tirar todas. O que vocês acham? Ficar com elas naturais? Mas é isso. Bora lá pro vídeo. Olha só meu cabelo, gente. Tá amassado porque eu tava dormindo. Olha só isso. Gente, a primeira coisinha que vamos estar passando aí na pele é porra de café. É se você não tiver, tipo, sabe quando sua mãe faz café e fica o pó lá no coador? Não sei se é o coador que eu falo. É só você pegar o pó. Foi o que eu fiz, ó. Peguei o pó. Mas caso sua mãe não tenha feito café e você quer fazer essa receitinha, é só você pegar duas colheres de pó de café e uma colher de água e misturar, gente. Fica desse jeito. E a gente vai passar isso daqui no rosto, tá, menina? Então bora lá. Hum, que preguiça. Pera aí que eu vou pegar minha faixa lá. Pra prender esse cabelo pra trás. Pera aí. Voltei. Gente, mas como eu tô feia, pelo amor de Deus. Gente, tô de pijama, tá? Não é, não tô de sutiã porque parece sutiã. Bora passar no rosto. Fazem isso no banheiro, em cima de uma pia, pra não cair pararelo no chão, só sua mãe no atiima tá? Sim, tá bom. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou lá lavar minhas mãos e já volto Voltei, gente, ó Passei aqui no meu rosto Não, tipo, tem um cheirinho de café Se você não gosta de cheirinho de café Não sei se você deve fazer Mas não me incomoda Agora eu vou esperar secar uns 15 minutos E vou lá lavar E eu faço isso sempre, gente Tipo, faz muito tempo que eu uso essa receitinha de pó de café Pra mim funciona Eu gosto bastante E assim que secar eu volto aqui pra gente ir a lavar E Usar outra coisa, tá bom? Um beijo Espere aí 15 minutos, né, gente? 15 minutos Gente, passaram os 15 minutos Vou lá lavar meu rosto agora Você lava normal com água e sabão Em movimentos circulares, tá bom? Fazer meio que uma esfoliação na pele É... Água e sabão, tá? Agora eu vou lá lavar e já volto Tô morrendo de sono, menina Tô quer dormir Gente, lavei Olha só como a pele fica boa Gente, estou tentando alguma coisa roncar E minha cachorra Vou mostrar pra vocês Olha ali, ó Como ronca essa menina, gente E aquilo ali que tá nela é meu roupão Só que eu tirei porque ele tá muito feio gravar com ele Então é isso, tá? Alguma coisa roncando aí minha cachorra Agora eu vou lá usar a fóreo É a minha fóreo, é a fóreo fake Porque eu não comprei nenhuma fóreo aí de mil reais E tem resenha dela aqui no canal Ela foi bem baratinha, 30 reais Então comprem também uma fóreo fake Que eu recomendo pra mim Não vai cagar a sua pele com as pessoas falam Tá em resenha aqui no canal Vamos lá ver Eu vou lá pegar ela Gente, dei uma molhadinha aqui no meu rosto Peguei a fóreo, molhei ela E coloquei sabão E agora vamos usar Ah, oi, oi Oi, oi 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 O Prontinho, gente Agora eu vou enxergar meu rosto Limpar minha fórea E ó Eu gosto muito dela, sério Muito, muito, muito Gente, que diferença Que tá minha pele no começo do vídeo Sério, super macia Ó Ai gente, daqui ó Essas manchinhas que eu tenho certinho Já contei isso pra vocês São bem Clarinhas, mas eu tenho Agora gente, eu vou usar o creminho Nível, a última coisinha Deixar o rosto hidratar E esse creminho é muito bom Cleminho, né Esse creminho é muito bom, gente Adoro passar ele, sério E esse creminho é muito bom Bom gente, foi esse o vídeo Esse que é meus cuidados de pele É, obviamente que na hora de dormir Eu não uso pó de café Porque, né Isso eu faço mais à tarde Mesmo de manhã Mas agora eu tô indo dormir, tá gente Não é porque eu tô indo dormir agora Que isso é minha rotina Antes de dormir Não é É só minha rotina Com cuidado de pele É o que eu faço diariamente Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe, né Mete o dedo no like aí Se eu tiver meio quietinha Nesse vídeo Eu fico tudo morrendo de sono Ai gente, sério Eu gosto muito Quando eu faço essas coisas Na minha pele Porque fica super Assim Eu faço por mais Umas três vezes por semana Sério, eu adoro Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo Já me siga no Instagram Está aqui embaixo O meu Instagram É pessoal E o Instagram da minha loja Que eu vendo várias roupinhas top lá E baratinhas Então corram lá na minha loja Então é aí gente Um beijo Minha unha Vocês ignoram E até o próximo vídeo Tchau, tchau